Olá, Bernatinho, tudo bem com vocês? Sim, eu não fico quieta com esse cabelo, tá? É só isso que eu tenho que dizer. Por quê? Porque a cor, gente, estava me incomodando, tá? Vocês viram aí aquela minha saga toda pra tirar o vermelho, eu gosto muito do cabelo vermelho, mas ele dá trabalho depois que tirar, né? Eu enjoei realmente do cabelo vermelho e eu fiz muita coisa pra que ele escurecesse e eu não consegui fazer isso. E a ideia que eu tive é, eu vou pintar meu cabelo de chocolate, né? Porque eu já tinha colocado azul de metileno, não, gente. Mix verde na tinta preta, só que como eu faço progressiva, acabou desbotando bastante o cabelo, então voltou novamente pro vermelho, então achei... Eu vou dar um chocolate no cabelo, tá? Vou me segurar um pouquinho e depois eu vou lá e pinto de preto. Gente, o chocolate que eu dei, o que aconteceu? O último vídeo, que foi uma reconstrução que eu fiz na casa de minha mãe, o pessoal disse que o cabelo estava manchado, mas o cabelo não estava manchado. Foi porque a minha raiz acabou ficando mais clara, né? Do resto do cabelo, como vocês verem aí nesta foto. Ficou desse jeito. Então, essa coisa do raiz mais clara começou a me incomodar, porque o cabelo ficou da cor que eu queria, né? Mas minha raiz ficou muito clara. Então, o que foi que eu fiz? Eu já queria trazer um vídeo pra vocês testando a Natuco com soro fisiológico no lugar da água, tá? Então, eu resolvi comprar. E eu comprei um castanho médio da Natuco. Eu comprei duas caixinhas desse castanho médio. Eu paguei R$10. A Natuco é bem baratinha e pode ser usada em qualquer tipo de cabelo. Principalmente quem usa enesmo e não usa muito o Natuco pra poder pintar os fios brancos. Como eu não tenho muito fio branco, né? Então, eu não posso dizer a você assim, ah, a Natuco, ela cobre realmente os brancos. Eu não tenho fio branco no cabelo. Então, doida é que apareça que aí eu paro de pintar esse tabagaço. Mas eu comprei a Natuco e eu comprei duas caixinhas do castanho médio, tá? E fiz o teste aí com soro fisiológico. E é claro que eu vim trazer pra vocês. Gente, o cabelo... Do modo que eu fiz, que era realmente apagar a raiz. Ficou legal. Eu gostei do resultado. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica a cor no sol, tá? Mas eu gostei bastante do resultado que ficou. E vamos lá pro nosso passo a passo. Vem comigo. Bom, meninas, tá aí o cabelo, tá? Eu tinha lavado ele um dia antes, tá? Então, eu lavei e hidratei. Então, eu resolvi pintar. Por que foi que eu lavei o cabelo antes de pintar dessa vez? Porque o meu cabelo tava muito carregado de creme de pentear e reparador de pontas. Então, eu resolvi lavar. Vamos vocês verem. A raiz tá bem clara. E as pontas que tão mais claras, porque eu fiz umas luzes. Então, eu realmente reclareei as pontas. Mas essa raiz é que tava me incomodando. Então, por isso que eu resolvi pintar, tá? Na cumbuca aí, eu tô usando a castanho médio 4.0 da Natuco, tá? E eu comprei duas caixinhas. Então, eu derramei o frasquinho dos dois pozinhos na cumbuca. E eu botei oito frasquinhos desse de soro fisiológico. Pra fazer a mistura em vez da água. O soro fisiológico, gente, ele tem um alto teor de hidratação. E também auxilia aí no desembaraço dos fios, tá? Eu resolvi fazer com o soro, porque... Todo mundo que eu uso soro no cabelo, eu sinto que ele dá uma hidratada a mais nos meus fios. E quis fazer o teste pra ver se a Natuco ia ressecar ou não o meu cabelo com o soro, tá? Então, eu coloquei aí os quatro dubinhos, né? Do soro. E mexi bem até ficar uma mistura bem homogênea. Certo? Você vai misturando aí bonitinho. E quanto isso, eu fui colocando, né? Eu coloquei primeiro as três garrafinhas. Depois eu vim e coloquei, né? Mais pra completar aí o total de oito. E mexendo bem pra que não fique nenhuma pelotinha. Não tem segredo nenhum. Depois aí dessa mistura bem... Bem misturada, né? Bem homogênica. Vamos colocar agora o Nato Fix, né? Que ele é um fixador de cor. Então, eu coloquei a embaladinha que veio nas duas caixinhas, tá? Vem o... O frasquinho com o pozinho. Um pá de luva. Mais o... O Nato Fix, né? Que é o fixador de cor. Mistura bem, tá? Bem mesmo. Então, a misturinha fica ainda mais homogênia. E é só tacá-la nos cabelos. Música I like to be educadian But I'm so frustrated Hello to my loneliness I guess the endurance is bliss Take me back to before the news Tchau Tchau Bom meus amores, vocês viram aí Todo o preparo Que eu fiz E como eu falei a vocês No lugar Da água Eu resolvi colocar soro fisiológico Só que eu tenho um pequeno problema Com natucor Toda mão que eu uso natucor Eu falo aqui a vocês que Ela resseca bastante Os meus fios Então toda mão que eu termino de fazer A pintura do cabelo Com essa tinta Eu acabo que fazendo realmente Uma nutrição Porque o meu cabelo fica super ressecado E gente, não foi diferente Com o soro fisiológico Eu acho que Tanto faz com água Ou com soro Se o seu cabelo já tem a ressecar Por conta dessa tinta Não vai adiantar Que ele vai ressecar Do mesmo jeito Gente, essa é a minha experiência Eu gosto muito Da natucor Principalmente Quando eu estou com o cabelo Carregado de tinta Tá Com coloração A base de amônia Então eu gosto Daquele intervalo E usar só a natucor Aqui já é mais ou menos A minha segunda lavagem E eu percebi Que não desbotou Tanto assim não Eu fiquei com medo De desbotar bastante Principalmente A parte da raiz Que é onde está Bem mais clara Minha raiz não está pigmentando Não sei qual é o caso Mas Não desbotou E eu gostei muito Da cor que ficou Apagou a raiz E as pontas Continuaram Com aquele reflexo No meio Do chocolate Que eu usei O chocolate Que eu usei Foi o da Probele Que foi o 6.7 Tá bom? E assim Eu quis trazer Essa experiência Com vocês De fazer Com a natucor Com o soro Fisiológico Porque eu fiz No salão No cabelo De uma cliente E deu super certo É como eu falo Sempre pra vocês Cada cabelo É cada cabelo Cada cabelo Ele pode reagir Diferente Eu conheço meninas Que usam natucor E falam Que ele não Resseca o cabelo Já o meu Ele resseca Horrores Tá? Mas sim Vale super a pena Pela hidratação Que o soro Fisiológico Vai dar Nos seus fios Tá? Vale sim Você aí Substituir A água Pelo soro Fisiológico A cor Que eu falei A vocês Foi a 4.0 Que é O castanho Médio Tá? E eu gostei Bastante Da cor Que ficou Olha isso E eu deixei Mais ou menos Agir No cabelo Uns 40 minutos Tá? E como eu falei A vocês Eu usei Duas caixas Porque meu cabelo Tá tão cheio Que eu não consigo Mais fazer o cabelo Com uma caixa só Eu passei Como vocês viram aí Como eu faço Sempre E eu vim Com a escova Puxando O que tava O que eu tinha Depositado na raiz Para as pontas Então por isso Que minhas pontas Ficaram um pouco Mais clara Do que o resto Do cabelo Era realmente O resultado Que eu queria Porque eu queria Só apagar A raiz E não passar No cabelo Todo Tá certo? E aí Vocês já usaram Nato cor Com soro Visiológico Se já usaram Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber A opinião de vocês E se vocês querem testar Deixa aqui também Nos comentários Que eu quero saber A opinião de vocês É Eu não vou Pintar mais o cabelo Eu quero fazer Uma transição de cor Eu vou tentar Gente Fazer uma transição Tá? Principalmente de cor Então isso Vai me impedir De tá Pintando o cabelo Mas é aquela coisa Como meu cabelo É a base De progressiva Selagem Botox Eu não sei Se eu vou conseguir Ficar tanto tempo Assim Sem retocar A cor do cabelo Porque vocês sabem Com a quintura Da prancha Acaba Tirando A tinta Acaba desbotando O cabelo Tá? A minha intenção agora É Dar um tempo Em coloração De amônia Essa coloração Que vende no mercado Em loja de cosméticos É dar um tempo Nessa coloração E ficar só usando Mesmo na tua cor Quando tiver necessidade Ou matizando o cabelo Com matizadores em creme Tá? Porque o meu cabelo Precisa Realmente Eu tô sentindo Que ele tá mais fraco Que ele tá mais ressecado Do que ele já é Né? De tanto Eu tá ali Depositando tinta E mais tinta Nos fios Então eu preciso Realmente fazer Essa transição Tá? Não é nem transição De cor É transição De coloração Dá um tempo Em coloração Com amônia Pra que o cabelo Volte ao que era antes Né? E isso aí Vai ser um trabalho Ardo Então é isso Meus amores Mais um vídeo pra vocês Se gostar Não se esqueça De dar like Se inscrever no canal Ativar esta bendita Sineta E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau